Durante a pandemia, vários setores avançaram anos e meses e a saúde não foi diferente. A saúde avançou 5 anos em 12 meses, 10 anos em 12 meses e isso muda completamente o paradigma do setor. A saúde avançou no aspecto de profissionalização da gestão, a saúde avançou no aspecto de volume de capital, a saúde avançou no aspecto de entender e transformar as organizações cada vez mais em negócios que precisam de resultado, a saúde avançou no aspecto da tecnologia cada vez mais presente em nossas vidas, sobre todos os aspectos, a saúde avançou no sentido da maturidade do cliente, o cliente hoje exige uma saúde diferente. E a questão é, você acha que vai ter quanto tempo para se atualizar? Você acha que vai esperar anos para a sua formação ser adequada? Ou você acha que as oportunidades vão estar para aqueles gestores que se atualizarem mais rapidamente, que se atualizarem 5 anos em 6 meses? Esse é o nosso papo de hoje. Olá! Eu sou Roberto Gordilho e estou aqui para lhe ajudar a se transformar no gestor ou gestora extraordinária da saúde, o profissional que entrega resultados acima da média de forma contínua e consistente. O nosso papo de hoje é, será que você vai ter muito tempo ou pouco tempo para se atualizar e continuar relevante? A mudança de paradigmas trouxe um novo cenário, um cenário de resultado, um cenário de criação de novos serviços, um cenário mais tecnológico, um cenário onde o cliente tem uma demanda diferente. Afinal de contas, tratamento e cura é uma demanda que sempre vai continuar existindo, mas o cliente hoje, a sociedade hoje, espera e quer comprar e está pronta para pagar por saúde. E isso abre um mundo de oportunidades. O atendimento digital, a teleconsulta, a telemedicina, abre um mundo de possibilidades. O foco em resultado, a empresarização das organizações de saúde, através das bolsas de valores, dos fundos de investimento, ou do próprio movimento, as grandes redes empurram a Unimédia, a Unimédia empurra o filantrópico. Isso está trazendo uma quebra de paradigma gigantesca. E o ponto hoje é como está a sua atualização profissional para esse novo paradigma. Como você se sente como profissional com tantas novas demandas que surgiram em tão pouco tempo e você ainda está aí completamente sobrecarregada, porque nós estamos vivendo uma sobrecarga gigantesca. É transformação de um lado, é sobrecarga do outro, é pressão do outro. E como você está? Então é importante você pensar em métodos que acelerem esse processo de atualização. E observe que eu falo em atualização. Eu não falo em você esquecer, como tem muita gente falando aí, você esquecer tudo o que você... Não, você não vai esquecer. Você vai pegar toda a sua experiência, todos os seus anos de experiência, toda a sua formação e você vai atualizar. Porque esses anos, essa experiência, se você fizer a atualização correta, é o que vai te dar um grande diferencial com a meninada que está chegando agora. Você tem experiência e pode ter método. Energia é uma questão que cada um de nós tem que colocar. Acabou aquele negócio que um profissional de 40, 50, 55 anos estava velho. Não está velho. Muito pelo contrário. Velho está na cabeça da gente. Eu conheço um profissional de 20 e poucos anos velho e conheço de 60, novo menino. Então, só que, o que você precisa? Você precisa atualizar o seu chip mental de gestão. Tirar o chip, velhos paradigmas, colocar o chip, novos paradigmas. E quais são esses novos paradigmas? Focam em resultado, liderança, empresarização, resultados empresariais, construção do modelo de eficiência, objetivos compartilhados, uso intensivo de tecnologia. É esse mundo que você vai liderar. É esse mundo que você já lidera hoje, mesmo que não tenha percebido. E é este mundo que vai fazer com que você se torne cada vez mais relevante, trazendo toda a sua experiência e agregando uma atualização na forma de entender, gerir e tocar o seu dia a dia, como gestor, como líder. Cada vez mais, as organizações precisam de gestores focados em resultados. Cada vez mais, as organizações precisam de líderes que liderem sua equipe na superação, para conquistar um objetivo compartilhado. Cada vez mais, as organizações precisam de você, da sua experiência, da sua energia. Mas, para um contexto diferente do que era. Até poucos meses atrás, talvez 12, 13 meses atrás, onde nós vivemos uma grande transformação. E essa transformação não foi apenas da saúde. Essa transformação foi da sociedade. Foi uma transformação econômica e social muito forte. E nós precisamos nos adaptar. Nós precisamos agora acelerar. Ter um método que nos permita nos atualizar de forma rápida. Não dá para pensar, eu vou fazer um MBA 18 meses teórico e depois eu vou demorar mais X meses para aprender a colocar isso em prática. Isso não funciona mais. A organização não vai te esperar. O mercado não vai te esperar. O mundo não vai te esperar. Então, como você pode se atualizar de forma rápida, dinâmica e desenvolver uma nova mentalidade de gestão focada em resultados, moderna, tecnológica e entendendo as oportunidades que o mercado está trazendo para você e para a sua organização. Você precisa se formar este líder, este gestor, esta gestora que vai levar a sua instituição a conquistar essas oportunidades de mercado e com isso você vai se destacar e conquistar as oportunidades aí dentro onde você está. Esse é o jogo da gestão moderna. Esse é o jogo da gestão focada em resultados. E cada vez mais é esse jogo que vai te levar ao sucesso. Afinal de contas, um gestor extraordinário é um profissional que entrega resultados acima da média de forma contínua e consistente. Mas precisa saber que resultado tem que entregar. E o resultado não é o somatório do trabalho, não é o somatório do esforço. É o resultado alinhado ao que a organização precisa, ao resultado empresarial. Como você está contribuindo com a sua organização e qual a estratégia que você está usando para se atualizar, para sair do paradigma novo, vir para o paradigma atual, futuro, desenvolvendo as habilidades e as competências que são necessárias. Você precisa se atualizar 5 anos em 6 meses. Esse é o tempo que você tem, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você concorda comigo, deixe o seu comentário. Se você discorda, deixe também. Vamos debater porque eu estou aqui buscando te ajudar a se tornar um gestor, uma gestora extraordinária da saúde, tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário. E aí E aí